Nós não trabalha com mancada, só com papo reto Na pista nós é famoso por enguiça alemão Se quiser bater de frente é melhor ficar esperto Que os cria tá na postura de glock na mão Se o livro tá é certo, que os cria não falha Vai ser só rajada pra ficar ligado De boa na boca, nós vive a vida louca Nessa espiranha é, palmas alemão é bala Eu, 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 eu Tô de glock de radim, tomando um baseadim Ela quer essa anime porque eu só faço trajadim Tô de glock de radim, tomando um baseadim Ela quer essa anime porque eu só faço trajadim Ela quer essa anime porque eu só faço trajadim Tô sendo aqui de radim, tô com baseadinho Ela quer essa anime porque eu só faço pra jardim Ela fode, fode, gormenor da boca Fode, fode, gormenor da boca Fode, fode, gormenor da boca Enxenharia, mas se não, que deixa na via Ela fode, fode, gormenor da boca Fode, fode, gormenor da boca Fode, fode, gormenor da boca Enxenharia, mas se não, que deixa na via Amigos de groga, com base de treta Os amigos de groga, com base de treta Tira do chão, se levanta a mão Taca a pistola, faz o que vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar Vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar Nossa agitão, tá nos luz na frente Não tenta bater de frente, é os bandido inteligente Nossa agitão, tá nos luz na frente Essa é a tropa dos frias, só bandido inteligente Você está escutando sol como chama É, não pode não, é, só uma sabendo Tchau, tchau.